Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos dois relatos de amigos imaginários. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Então, isso aconteceu quando eu morava em Bom Sérgio. Eu devia ter entre 10 e 11 anos, mas isso me marcou bastante. Eu ficava até o meio-dia sozinha em casa, que era a hora que meu irmão chegava da escola. E minha mãe chegava na páscoa no final da tarde. Minha mãe trabalhava em São Cristóvão. A gente morava numa casa alugada, uma casa... Era bem uma casa, não sobrado. E acima da gente morava uma mulher com duas crianças. Ela era mãe solteira, morava ali sozinha com essas crianças. E de vez em quando eu ia lá brincar com os filhos dela. Ela tinha dois filhos. Não me recordo bem a idade, mas acredito que o mais novo devia ter uns 4 anos. E a menininha devia ter uns 6. Não era mais do que isso. E às vezes eu ficava lá, né? Porque eu ficava sozinha. Ficava lá brincando com os filhos dela. O menininho dela, ele sempre tinha umas chamas de mania estranho. Começava sozinho, de brincar. É como se tivesse alguém brincando com ele, mas não tinha ninguém. Essas coisas. Aí teve uma vez que a gente estava na cozinha. Estava ajudando ela a fazer alguma coisa ali na cozinha. E a gente estava escutando o filhinho dela na sala. Reclamar. Ele estava brincando de vilatrol. E a gente escutava ele reclamando. Ai, fulano. Você está me machucando. Você está me apertando. Chega mais para lá. Eu não quero brincar com você. Você está me machucando. E o filhinho dela estava brincando no vilatrol. Aí a gente foi lá ver. Que podia ser a filha mais velha dela. E não era. Ele estava sentadinho no vilatrol. E estava fazendo um gesto como se tivesse alguém atrás dele. E ele tentando empurrar com a mãozinha para trás. E a gente viu aquilo ali. E ficou assim, né? Foi arregalado. Só que eu não sei o porquê. Que eu fui, né? Coisa de criança. Eu falei o nome da pessoa que o menino estava falando. E falei. Ele não quer brincar com você. Vem brincar comigo. Deixa ele. Ele não quer brincar com você. E a mãe dele falou. Não fala essas coisas. Me repreendeu. Não fala essas coisas. Porque você não sabe o que é. A gente não pode ficar chamando uma coisa que a gente não sabe o que é. Parou. A gente tentou distrair ele. Tirar ele do vilatrol. Foi levar ele para brincar de outra coisa. E ele, nesse dia, ele estava muito assim. Chutava a bola. Aí ficava como se ele estivesse esperando. A pessoa chutar para ele. Só que, obviamente, não tinha ninguém. Aí eu fui e desci para a minha casa. Porque eu fazia o almoço. Aí desci. Mas eu estava no meu quarto. Eu lembro que eu estava dobrando umas roupas. Estava dobrando umas roupas no meu quarto. Estava sentada assim. Não tem quando você tem impressão que tem alguém te olhando. Mas você, assim, só vê de rabo de olho. Você vê que tem alguém olhando para você. E meio que fazendo um gesto, assim, se mexendo. Eu tive essa impressão. Só que aquilo dali já me deu um pouco de medo. Porque eu estava só em casa. Sei que não tinha ninguém entrado na minha casa. Meu irmão ainda não tinha chegado da escola. E eu não escutei o barulho da porta abrindo. Eu senti, assim, como se tivesse alguém me olhando e tal. Fazendo um gesto para ver se eu... Olhava de volta. E bateu curiosidade. Não sei por que eu virei o rosto assim. Eu estava de cabeça baixa, né? E fui levantando a cabeça, assim, para olhar para a porta. Nisso que eu olho para a porta... Mas eu tomei um susto tão grande. Eu vi como se eu fosse uma criança. Eu não sei se era criança. Porque, assim, assim que eu vi, aquilo já sumiu. Mas devia ser uma criança. Não sei. Uns... Cinco anos, mais ou menos, não sei. Era pequena. Bem pequena. Não chegava nem na maçaneta da porta. Aquilo estava rindo para mim. Estava, assim, com a bocona aberta. Meio que rindo. E sumiu. Mas quando aquilo sumiu, gente... Sim, eu tremia tanto. Tanto, tanto. Eu corri para o quintal. E fiquei lá no quintal. Tremendo de medo. Eu sempre fui muito branca. Estava transparente. De medo. Tremendo, tremendo, tremendo. Meu Deus, como eu tremei aquele dia. Eu sei que eu fiquei lá até a hora que o meu irmão chegou da escola. Eu falei, eu não vou entrar dentro de casa. Não vou entrar que tem alguém lá dentro. E nisso, depois, né? Meu irmão chegou e tal. Porque eu fui passando um pouco do medo. Eu acredito que... Por eu ter chamado aquilo para vir brincar comigo. Porque eu não sabia o que era. Aquilo realmente veio. Eu não sei se aquilo era uma coisa boa ou ruim. Acredito que tenha sido uma coisa ruim. Porque senão não ia me dar tanto medo assim. Que a impressão que teve que apareceu só para me assustar mesmo. Bom, é isso o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Boa noite. Queria contar algo que aconteceu comigo. Lá com meus seis a sete anos de idade, eu tinha um amigo imaginário, chamado Chula. Eu costumava brincar e falar com ele todos os dias que vivia em cima do morro. Um morro que tinha lá onde nós moramos nesse tempo. Eu costumava subir na laje que tinha lá em casa e brincar com ele todos os dias. Quando eu chegava na laje, ele descia do morro e ficava lá embaixo na rua. Era muito alto e dava mais de quatro metros de altura. Às vezes ele subia para a laje e eu lembro que vivíamos brincando. Meus pais achavam aquilo normal, que era coisa de criança, apesar de serem da igreja. E eu acho que eles não levavam a sério o que eu podia vê-lo, pois eles nunca o viram. O Chula aparecia às vezes em qualquer lugar da casa e também às vezes comia da minha comida quando eu ia fazer minhas refeições. Mas, quando eu saía para algum lugar longe, ele não conseguia me acompanhar. E eu sentia falta dele quando eu ia passar algum final de semana na casa de algum parente, ou quando eu ia para a escola, ou mesmo para a igreja com meus pais. Meus pais achavam que eu era uma criança muito criativa. Eles realmente não podiam vê-lo. O meu pai saía toda manhã para trabalhar e minha mãe ficava cuidando da casa. Eu lembro que eu estava de férias e que acordava lá pelas nove horas da manhã. Nesse dia, a minha mãe saiu rapidinho para ir na vendinha, que ficava quase em frente de minha casa. E me deixou no quarto dormindo. Ela não costumava fazer isso, mas precisou comprar algo e achou que seria rápido. Eu não sei, mas assim que ela saiu e bateu a porta, eu acordei. Então, eu lembro que me levantei e procurei ela por toda parte. Eu fui na sala, no quarto dela, eu fui no banheiro, mas não a achava em nenhum lugar. Então, eu lembrei da laje. E fui para lá e fiquei olhando para o morro. Fiquei ali por algum tempo olhando para a rua e para a mata que ficava no morro. E de repente foi quando o chula saiu do mato e desceu o morro para ficar conversando comigo. Ele ficou ali embaixo e começou a falar. Ei, pula daí de cima para a gente brincar. Você está tão longe que eu quase não te vejo. Pula daí para ficarmos juntos aqui no morro. Eu lembro de olhar para ele e falar. Não, chula. Se eu pular, eu vou me machucar muito. É muito alto daqui. Mas ele insistia. Insistia para que eu pulasse daquela laje alta. Para brincarmos lá embaixo e subirmos aquele morro. Mas eu lembro que eu estava com muito medo. E que não queria fazer aquilo. Então, eu dizia para ele que não ia pular. Mas ele insistia e falava que não. Não, que iria me segurar quando eu pulasse. Foi daí que eu disse de uma vez por toda que não iria pular de jeito nenhum. Foi então que ele se transformou em uma figura preta e de olhos vermelhos. Como se fosse um monstro. E veio na minha direção. Naquele momento, eu pensei em correr. Mas não consegui se mexer. Eu lembro que fechei os olhos e lembrei de minha mãe. E que ela repreendia as coisas ruins. Então, eu repreendi na hora e aquela criatura sumiu. Eu lembro que podia ouvi-lo gritando, horrivelmente. E o barulho era muito alto. Conforme ele gritava, eu também escutava um barulho de correntes. Depois disso, eu nunca mais vi o Shula. Continuo vendo coisas, mas o Shula nunca mais. Muito obrigado, Beatriz e Jonathan, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Há dias o WhatsApp foi hackeado. E assim, algumas mensagens de vocês inscritos acabaram se perdendo. Mas eu consegui recuperar 100% o controle do WhatsApp. Quem enviou o relato e não foi respondido, eu peço para que envie novamente. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui. Compartilhando, deixando o like e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. E também quem está chegando hoje aqui no canal. Sejam bem-vindos. Abraços a todos vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho